É no rótulo das embalagens que estão os valores nutricionais de um alimento. Consultar e entender essa tabela deveria ser um hábito de todo consumidor, já que é essencial para se ter uma alimentação balanceada ou evitar algum derivado que possa fazer mal à saúde. Mas nem sempre o que vem descrito aqui está numa linguagem acessível a todos os consumidores. Este produto, por exemplo, contém triestearato de sorbitana, uma substância que nem todo mundo conhece. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, abriu uma consulta pública para receber sugestões da população para melhorar a tabela nutricional dos alimentos. A Anvisa está revendo o regulamento que a gente tem hoje de rotulagem nutricional. Estamos colocando aí para contribuições e validação a esse processo da sociedade. Os consumidores podem participar da consulta por meio do site da Anvisa, na opção Tomada Pública de Subsídios sobre Rotulagem Nutricional. São 22 perguntas, mas cada pessoa pode responder apenas as questões que tiverem mais interesse. A gente defende que o formato ideal, que melhor informa o consumidor, é uma rotulagem que identifique nutrientes críticos na parte frontal e que isso seja identificado na forma de triângulos pretos. Então, selos de advertência na parte frontal dos produtos. A Luísio costuma sempre conferir a tabela de nutrientes dos alimentos, mas tem dificuldades para encontrar algumas informações. Tem que ficar mais claro. O próprio chocolate, por exemplo, não é obrigado a empresa a colocar o tanto que tem ali de chocolate. Você tem que descobrir vendo ali aquela porção que eles colocam como exemplo. Se é gordura mesmo, a banha do cacau, né, ou se é cacau realmente. E quanto daquilo representa no chocolate.